Vamos falar das ações da APOSP? Gente, nessa primeira reportagem da APOSP, você vai acompanhar a luta da entidade no processo de atribuição de aulas. Vamos acompanhar. A desastrosa atribuição de aulas realizada pelo governo estadual de São Paulo tem causado muitos prejuízos à rede pública de ensino. Na segunda-feira, dia 19 de fevereiro, a professora Bebel ocupou a tribuna da APOSP para denunciar as irregularidades. Eu estou subindo a tribuna hoje e acredito que tantos outros deputados, deputadas, enfim, fizeram uso da palavra nessa tribuna para denunciar, mais que denunciar, colocar claramente o que tem sido o caos da atribuição de aulas no estado de São Paulo. Uma luta que nós temos enfrentado, eu digo para vocês, assim, com muita verdade. Eu não tirei férias para tentar resolver o problema durante todo esse período, meu querido senador Suplicy, e sempre senador. Porque, gente, foi tentar inventar roda com uma equipe de supervisores públicos, equipe de professores, profissionais de educação, que conhece a atribuição de aula a fundo para fazer com a VUNESP. Todo o meu respeito à Fundação VUNESP, mas enterrou, tá, um processo que tinha que ser transparente para que a nossa categoria tivesse cabeça erguida. Por isso, nós empetramos ações no Ministério Público, fisicamente fomos à Diretoria de Ensino, e, em dia, quarta-feira, nós vamos estar aqui na frente da Secretaria do Estado da Educação. No dia seguinte, a professora Bebel voltou a abordar o tema. O governo Tarcísio tem, eu diria que, maltratado, é duro você usar esse termo, mas é, os profissionais da educação do estado de São Paulo. Nós sofremos uma atribuição de aulas, que eu falo para os senhores, em anos da minha vida, eu nunca vi algo tão surreal, tão difícil. Mas a gente procurou, ainda que, com toda dificuldade, buscar formas de atenuar, enfim. Chegou um ponto que eu falei, por favor, para, vamos fazer depois o carnaval, não dá para acertar algo que vem vindo errado. O deputado não aceitou, está aí, 40 mil professores demitidos. Esse é o quadro. Por isso, amanhã nós vamos estar na rua, deputado da Reice, porque não dá para concordar com uma coisa dessa. Eu vou citar uma forma que aconteceu numa diretoria de ensino, que é inacreditável. Quem é de Araraquara, o professor que é de Araraquara, que é de Bauru, que é de Marília, sabe do que eu estou falando. Deputada Beth, você é formada professora para ser professora de educação básica 1. Se a senhora inserisse um pós-graduação lato senso em psicopedagogia, com todo o tempo de serviço, toda a sua experiência, desclassificada a sua aristaria. Você já viu isso na vida? Isso aconteceu nessas diretorias em si. Professores com anos de trabalho, sem uma aula na mão. Essa foi a tristeza. Para além daqueles que ficaram sem salários, né, até 31 de dezembro. E a gente vai continuar acompanhando essa luta aí, né, da APUESP, da deputada Bebel, sobre o processo de atribuição de aulas. Agora a gente vai ver os estudantes que também protestaram, dessa vez, gente, contra o corte de verbas na educação. Na quarta-feira, dia 21 de fevereiro, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Assembleia Legislativa se reuniu para discutir a PEC, que planeja aportar 10 bilhões de reais da educação pública do Estado de São Paulo. Do lado de fora, e aqui também nos corredores da Alespe, milhares de professores, estudantes e funcionários de escola se reúnem contra essa medida. A gente já enfrenta muitos desafios na escola pública, desde a falta de infraestrutura, com diversos problemas, chove dentro da escola, falta material, falta papel higiênico e falta professores valorizados. Reduzir a barba da educação é acentuar ainda mais essa desigualdade e precarizar ainda mais a educação pública no Estado de São Paulo. Como dizer que a educação vai melhorar no próximo período se o governo de São Paulo propõe tirar 10 bilhões da educação? Também, gente, vamos acompanhar agora o ato, aconteceu um ato também há dias atrás em que a APESP organizou, que foi em frente à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Vamos ver como foi. Dizer para vocês que a gente está aqui mais uma vez, a gente se sente desrespeitado, não é? Está aqui mais uma vez, não que a gente não tenha energia para estar aqui, vai começar um ano, faz um ato público por falta de respeito é muita coisa. Olha, nós tivemos ato em dezembro, nós tivemos reunião online em janeiro, que a maioria aqui participou, nós tivemos ato na Secretaria aqui mais de uma vez no mês de janeiro. Eu fui perguntado, quando acabou o carnaval, quem disse o seguinte, agora começou o ano, e eu disse, para nós não, que para nós o ano sequer virou, porque esse governo não permitiu, porque nós vivemos juntos a pior atribuição da história de São Paulo. Isso é inadmissível. E o APESP não pode se importar dessa luta. É por isso que nós tivemos mobilizado em dezembro, tivemos mobilizado em janeiro, mas nós estamos mobilizados desde sempre, desde que surgiu essa situação nevasta de contratação temporária do Estado de São Paulo. Nós estivemos sempre mobilizados e vamos estar mobilizados nessa luta. Essa manifestação de hoje se insere nesse conjunto de ações. Ações políticas, ações do parlamento, ações da justiça e tudo que está sendo feito. Coletivamente, dentro do sindicato, porque é o sindicato que nós nos organizamos. É o sindicato que tem a legitimidade para defender essa categoria que infelizmente é tão humilhada, tão maltratada pelo governo do Estado e por essa Secretaria da Educação. Hoje foi mais um dia de luta contra a injustiça dessa comissão de aulas, enfim, que criou problemas com os professores que têm tempo de serviço e eles acabaram, de certa maneira, sendo muito prejudicados. Então, esses, que eu vou estar agora a gente, a CES, a CES, tudo que eu tenho que fazer no Brasil, eu não vou dizer isso, porque é impossível, eu tive tanto que paraferrar, é tanta bagunça que aconteceu. Os professores, né, aí tem professor com 20 anos, 15 anos, estão sem aulas, né? Falta de transparência no processo, enfim, a gente pediu até para dar uma parada, eu fiz esse processo, não me indicatou a nossa posição e a gente agora caminha aí, com a única ideia, com certeza, será que eu vou daria.